A vinda da universidade trouxe transformações para a cidade da Cachoeira. O comércio local foi aquecido, novas lojas e restaurantes foram criados. O fluxo de passageiro no transporte alternativo aumentou, além da cena cultural com diversos eventos que contribuem para a presença de turista na cidade histórica. Mas essa nova dinâmica da economia local provocou também efeitos negativos para os moradores. Nesse período, os cachoeiranos viram os preços dispararem, provocando um aumento no custo de vida com a chegada de estudantes, professores e servidores. Essa mudança pode ser notada nos preços dos produtos e principalmente nos imóveis para aluguel. Dona Marinalva mora numa casa de aluguel no bairro da Pitanga e reclama da postura dos proprietários de imóvel. Fazer o quê? Os nativos mesmo daqui já não podem mais nem pagar aluguel. Só que vem com a faculdade porque junta quatro, cinco estudantes e aí eles pagam para eles e não fica tão pesado. Mas para a pessoa que vai alugar uma casa sozinha aqui em Cachoeira, está demais mesmo. Essa estudante de museologia diz que muitos colegas sofrem com a especulação imobiliária. Depois da vinda da faculdade, realmente os preços dos aluguéis, dos imóveis, subiram bastante aqui em Cachoeira. Os alunos que vêm de outra cidade têm dificuldade de conciliar a questão dos estudos com o aluguel. Você tem que estar procurando pessoas para dividir. Já os comerciantes tiveram motivos de sobra para comemorar. Consideravelmente. Lembrando que antes da UFRB, nossa clientela era apenas as pessoas da cidade, alguns comerciantes, de horário de almoço e turistas. Mas com o advento da UFRB aumentou a clientela e com essa chegada, com certeza aumentou a demanda do nosso serviço. Obrigado. Obrigado.